Fala aí, o Lachá, o Lachá, aqui, o Lachinha, reclama aqui, o que aconteceu aí? Ou o Tamay assume o Petrisco aqui depois do futebol, ou pede demissão do cargo de diretor. O que ele fez? O que ele fez? Compraram meia dúzia de coxinha de frango e para nós chegamos aqui. Nós ficamos batendo pênalti, quando nós chegamos aqui não tinha mais tempo. Cara, vamos ver o que ele vai falar. Fala aí, Tamay. Cadê? Fala, peraí, polêmica. A grande verdade é uma só. Lá, no outro vestiário, um salame, um salaminho, meia vinte. Porra, hoje cinco quilos de frango não deu. Aonde cinco? Para, Tamay. Onde está esse cinco quilos de frango? O que aconteceu? Para, Tamay. Olha pra cá. Para aqui, Tamay. Olha a coisa que eu faço. Fala, Tamay. Eu gosto mesmo, eu pago minhas contas, ele cuida da minha vida. Cuida da sua. Eu sou capaz de pesar esses ossos que vêm ali no lixo. Ô, John, John. Não tem nada a ver. Futebol das quintas é uma coisa, as contas dele é outra. É isso daí. Pô, John, ali é diretoria, amigo. Abaixa a bola aí. Vamos voltar daqui a pouco. Peraí, John, eu vou chegar aí. Calma aí, calma aí. Vou chegar aí.